Em Uberlândia, Minas Gerais, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o SUS forneça colírios a pacientes com glaucoma. Na ação ajuizada, o Ministério Público Federal pede que o SUS em Uberlândia seja obrigado a fornecer todos os colírios prescritos a portadores de glaucoma. Atualmente, apenas um tipo de medicamento tem sido oferecido pela rede pública na cidade mineira. Além disso, a entrega do produto só acontece quando a prescrição é feita por médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde. Para o MPF, tal exigência acaba prolongando a espera por atendimento, o que compromete o quadro clínico do paciente. O glaucoma é uma doença que, se não for tratada de maneira adequada, pode até causar uma cegueira.